E aí, tudo bem? Resolução 468 de 2022. Pois é, minha amiga, pois é, minha amiga. A Resolução 182 de 2013 morreu. Bom, rei morto, rei posto. Vamos falar dessa nova norma? Vou fazer o react aqui dela, fazer um videozinho diferente, pra gente analisar toda essa norma que vai nortear, a partir de anorteia, as contratações de TI no âmbito do Poder Judiciário. Tá bom? Então vamos lá. Tela aqui, vamos passar por ela aqui na tela, galera. Diretriz de soluções de contratação de TIC. Beleza! CNJ considerando. Nova lei de licitações. Né? Considerando. Bá, 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 considerando. Acordam, TCU 1508. Meus amigos de contratação de desenvolvimento de software. Esse acordo foi cabuloso, hein? TCU matou as UST, galera. Matou, matou. Doido é quem faz contratação com UST? Considerando... Né, 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 bá, 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 considerando a estratégia de TI do Poder Judiciário. Beleza! As contratações disciplinadas. Então aqui, ó. Preço seja inferior. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Né? Ela suaviza pra contratações abaixo de 50 mil reais. Tá? Que é esse valor aqui. Então abaixo não se aplica os artigos 3º e 4º. Já já a gente chega neles. Não se aplica, não. Se aplica apenas. Tá bom? Então vamos lá. Não se aplica a lei 8666. Bom, 8666 morreu, né? Hum, tá. Vamos lá. Entende a solução TI. Você sabe o que é a solução TI. Você sabe. Você sabe. Né? Não vou falar isso aqui, não. O guia de contratação de solução de TI. Então esse guia aqui é a versão amigável dessa norma, né? Recomendo, meu querido gestor, minha querida gestora. Veja esse guia de contratações aí. Beleza? Eu nem olhei, galera. Tô reagindo aqui a norma, mas nem olhei o guia. Mas esse guia aqui é o feijão com arroz, tá? Então vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, tá, 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 solicitado. Enfim, esse guia é onde tá. Eles podem revisar, pode estar pra cima, pra baixo. Eles vão adequando. O guia sempre precisar é fazer a norma. Muito inteligente, né? Bem mais eficiente. Pois bem. Então assim, você tem que ter em mente essa questão desse guia, que é o quê? A forma operacional da norma. A norma, né? Se você seguir o guia, você tá seguindo a norma. Beleza? Tá bom? Então, o CNJ te deu de graça. Vai lá. Estratégia das contratações, galera. Ah, primeira parte. Plano de contratações de soluções de TI. Pessoal, isso aqui não é novidade. Existia na resolução 8.2, tá bom? E aí, não vou ficar falando de comparativo aqui de norma do judiciário executivo, mas essa foi uma inovação que tinha na 1.8.2. Depois o executivo copiou. Mas é bacana. Então, o que acontece, galera? A gente tem estratégia... Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá aqui. PDTIC, ou PDTI, Planejamento Estratégico Institucional, Planejamento Estratégico do Poder Judiciário e a Estratégia Nacional. Galera, isso aqui vocês sabem, né? A gente tem a estratégia, a gente tem a estratégia do órgão, aí vem, no caso aqui é do judiciário, vai ter a estratégia de TI, depois vai ter o PDTI, que esse sim é do órgão, e no PDTI tem um plano de contratações, que são as aquisições necessárias a implementar as ações do PDTI, né? E isso já tem na 1.8.2, tem aqui agora, ele tá reforçando, que tem que ser aprovado, exercício anterior, tá? Nada impede, né, que ele seja revisado. Controlo Administrativo, CNJ... Ah, que interessante, galera. Olha só. O que é que o plano de contratações tem que ter, né, meu amigo? Tem uns lá, 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 que todo documento tem, todo documento formal tem, esse tem lá no cabeçalho, foi lá, 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 que eu passei no início, não é? Mas, ele tem, no que importa, que são as contratações, o que é que ele pede? Carácter... no mínimo, carácter... é o que você vai fazer, né? Pra quê? Pra que passar do mínimo? Pra quê? Pra que ficar inventando? Pra que é firula? Mano, tem assim, meu irmão? Vamos lá. Caracterização do objeto, recurso orçamentário de onde vem, e alinhamento estratégico do PDTI. Beleza, três coisinhas. Eu me lembro que o plano de contratações antigo previa até a realização da contratação. Galera, eu trabalho na auditoria de TI, né, eu nem sei se aqui na abertura eu falei, eu trabalho com a auditoria de TI. E o que acontece? A galera botava previsão de contratação de janeiro a dezembro. É porque vocês sabem, né, não é porque vocês sabem que contratação de TI é um bicho enrolado, então assim, que legal que eles tiraram isso, tá bom? Não precisa a data da contratação. Vai ser aprovado pelo comitê, comitê de governança e tal, enfim, beleza. Instância de TI lá do órgão, né, que tá prevista aqui na 370. Ok? Se não tiver aí o comitê, a instância máxima do órgão que vai deliberar, ou algum comitê do tribunal, não é, que tem a responsabilidade de deliberar sobre as ações de TI, sobre governança de TI. Beleza, beleza. Então, galera, aqui o plano de contratação, a gente tem que ter muito cuidado, sem plano não tem contratação, né? Sem plano não tem contratação, então tem que ter o plano de contratações e dali fazer a contratação. Beleza, vamos lá. Contratação, três fases. Planejamento, seleção do fornecedor, gestão do contrato. Então, pessoal, aqui no capítulo 3, ele vem falando aqui, né, as fases também, nada de novo, gestão do contrato, uma fase de planejamento, uma equipe de planejamento formalmente designada. Ó, quando vai ter a contratação, tem que designar uma equipe de planejamento e a composição dela, eu acho que eles vão falar já já aqui, ou já falaram, demandante e técnico e administrativo do conselho. Ah, quem conhece, né? Integrante demandante, integrante técnico e integrante administrativo, demandante ou requisitante, né? Pois bem, aí vamos lá, bababá, administrativo, autoridade competente. Olha só, galera, aqui a preocupação, né? O integrante administrativo não pode ser da área de TI. Eles querem trazer mesmo o pessoal do administrativo para junto às contratações de TI, salvo em situações de decisão fundamental. Aí, aí, né? Aí já, né? Enfim, não será gestão de processos de TI. É, aqui ele muda um pouquinho, né? A gestão, porque naturalmente, né, pessoal, quem tem que fazer a gestão dos processos é servidor. Mas nada contra o apoio, né? Desde sempre pode-se contratar o apoio, a gestão do processo. Inclusive, né, pessoal, aqui no canal, eu tenho um videozinho sobre mapeamento do processo. Quem precisar de curso de mapeamento do processo, chama nós aí, né? Acessoria técnica, aqui é o que ele fala, ó. Acessoria, né, o apoio poderá ser objeto. Bom, é o que eu falei, beleza. Então, não pode contratar a gestão, mas pode contratar o apoio à gestão. Pronto, tá? Ah, e quem, né? Aí, meus amigos auditores, né? Quem prover, não avalia. Quem executa, não avalia. Então, assim, ele não pode contratar uma empresa de apoio que vai apoiar na gestão do contrato que ela mesmo executa. Vocês entenderam? Entenderam, né? Por exemplo, eu não posso ter a empresa X, né, que faz o desenvolvimento em fábrica de software e a mesma empresa X que vai mensurar, fazer a validação em ponto de função. Eu não posso, entendeu? Tem que ser empresa distinta, né? Porque ela tá avaliando, né? É vedado, vem... Essa parte aqui não é vedado, né? Bá, bá, bá. Aqui não tem nada de mais, não. Leva lá. Todo canto tem isso aqui. Todo canto tem. Capacitado ou certificado. É. Antes da contratação. Beleza. Eu não posso exigir prévio, né? Custo prévio. Vocês sabem. Sabe melhor o que é isso aí. Olha, que interessante. Adotar a métrica ou melhor ou equivalente para aferição de esforço. Ih, foda-se. É. Eita bagaceira aqui. Quer dizer, pessoal, modelo híbrido. Pra quem contrata desenvolvimento de software, né? Isso vai caminhar pra tudo. A gente vai voltar ao posto de trabalho. A gente tá voltando. O desenvolvimento vai voltar pra tudo, galera. Entendeu? Porque o TCU viu que isso... Enfim. Né? Criou mesmo um de métrica espalhafatosa, não sei o quê. Que não dava certo. Tá voltando, galera. Eu não sei por que eles arrocharam tanto aqui, tá? Contratar pro posto de trabalho. Não. Aí matou o modelo híbrido. Não. Pera aí. Vamos lá. Vai ter exceção a essa bagaça aqui. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Vixe Maria. Fazer referência a regras externas do fabricante. Beleza. Não pode exigir... Enfim. Pra restringir empresa, né? Que tenha parceria ou que obedeça a regra de fornecedor externo, né? Ah, mas tá aqui, galera. Olha só. O inciso. 8 e 9, né? Homem em hora e posto de trabalho. Tá? Tá? Então, aqui, excepcionalmente, a remuneração fundamentada por meio de estudo que demonstre objetivamente. Pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. fixar a remuneração. Pronto. Aqui é outro pilar do modelo híbrido. Mas aqui já tá, ó. Exceto 8 e 9. 8 e 9. Então, se for no 8 e 9, você pode. Mas não deixa de ser um tiro no pé, tá, galera? Porque, por exemplo, eu tenho visto editais aí de serviço de TI que não são posto de trabalho e não são alocação de mão de obra que estão exigindo remuneração para fim de execuibilidade. Não precisava, meu gestor, botar isso aqui de remuneração. Não precisava. Tá todo mundo contratando assim agora. Meu Deus. Mas beleza. Não pode, né? Exceto, exceto quando for homem em hora ou posto de trabalho. Beleza. Tem que abraçar. Tem que ir no pacote todo. Tem que ir no modelo híbrido logo. Entendeu? Vamos lá, né? Que modelo híbrido, pra quem não conhece, é posto de trabalho com resultado indicador de nível de serviço. Se não tivesse lá atrás, né, TCU, quando vocês cancelaram, né? Quando vocês, ó, com posto de trabalho, como se não tivesse, né? Qualquer dia eu faço um vídeo aqui só sobre esse modelo híbrido. Esse acórdão lá. Pois bem, galera. Então tá aqui remuneração fundamentada por meio de estudo que demonstram. Mostre objetivamente, diante de realidade de mercado, que tal exigência... Condição indispensável para viabilizar a alocação dos profissionais com qualificação compatível nível de serviço e tal. Pessoal, isso aqui a gente sabe que tem jurisprudência do TCU, tá? Que fala, né, que permite a fixação de remuneração. A gente tem a portaria nova agora. Comenta aí embaixo. Aqui, ó. A 5651 da SGD, que inclusive ela estabelece padrões de remuneração mínima pro desenvolvimento de sobra. Mas isso é uma tendência, galera. Isso é uma tendência. Não vai virar uma carnificina. Todo mundo querendo pagar maior, maior. Eu acho que a SGD lá foi muito feliz estabelecendo esses patamares, tá bom? Agora aqui a norma dificultou pra caramba, mas nada que impeça uma fundamentação bem feita, bem calçada por uma equipe bem capacitada em planejamento e contratação, que você consiga sim contratar posto de trabalho, tá bom? Mas eles dificultaram um pouquinho aqui. Não precisava dificultar tanto, não. Beleza? Vamos ver aqui. Fase de planejamento. É obrigatória, né? Independente dos casos. Então, assim, a gente vai ver que na contratação abaixo de R$50 mil, né, galera? Só voltar um pouquinho aqui. Voltar, 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 voltar. A gente vai ter o... Aquilo ali que eu vou falar agora já não vale na contratação. Só aplica apenas o terceiro e o quarto, que tá aqui, né? Se for de R$50 mil pra baixo, tem que tá no plano de contratação, né? E tem que seguir o guia. Beleza. Então, assim, não vai se aplicar um monte de coisa, né? Se for abaixo de R$50 mil. Praticamente a norma toda, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Onde é que eu tava? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Tava aqui na fase de planejamento. Então, sempre tem que ter, independente aqui, ó. Inex, dispensa, criação, adesão de ata de registro de preço. É, mas acho que eles vão flexibilizar um pouquinho ali na frente. Contratações de organismo internacional, empresa pública, olha aí. Até empresa pública. Termo de cooperação. Os amigos aí que estão contratando universidades pra tratar de inteligência artificial. Não sei o quê, 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 sei o quê. Mas lá, tem que seguir a norma. Fazer planejamento, fazer, bababá, bababá. É, rapadura é doce, mas nem morro não. Ah, aqui, ó. O ETP, galera, aqui é o seguinte. Quem faz contratação sabe, né? Que sempre tem aquela lixa de discussão. Pessoal, você já contratou isso? Manda o ETP aí pra mim. Hum? Quem nunca fez, né, galera? Quem nunca fez? Aí, eles criaram aqui o ConnectJuze, ó. Pra galera disponibilizar lá o ETP. Tipo o ETP digital, né? Do executivo. Mas beleza, ele tá dizendo aqui que você pode pegar, né? Pode pegar, pode aproveitar. Mexe ali. Agora ele fala aqui, ó. Gerenciamento de risco, você tem que fazer o seu. Aí ele fala aqui que o mapa de risco, ó. Ao final do ETP, ao final do TR e após eventos relevantes. Fala isso aqui. Meus amigos, isso aqui é um equívoco, tá? Da norma, ele permanece. Porque é o seguinte, o que eu vejo na prática, eu audito contratações de TI, eu olho processos de contratação de TI de vários órgãos, né? Às vezes eles disponibilizam lá no SEI, do Judiciário e do Executivo. E, cara, no final todo mundo assina tudo de uma vez só, meu irmão. Então, pra que dois, velho? Já se termina o ETP e o TR é assinado junto, então basta o mapa. Sacou? Quando eu audito, eu não acho isso que tá errado, não. Beleza? Também não desconheço, né? O TCO não vai vir aqui, vai, né? Ah, tinha que ter dois. Bom, mas aqui ele pressupõe a existência de dois, tá? Um depois do ETP, tem o TR aprovado, outro mapa, beleza? E após eventos relevantes. Lá na gestão contratual, com certeza ele vai falar disso. Se não me engano, na IN1 2019, fala que após a fase de licitação, lá tem que ter um novo, né? Mas o pessoal não podia copiar, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui nele, disseram ali, tem que adaptar no que couber. Tá joia? No que couber. Por coisa boa, a gente pega uma norma pronta e só dá uma guaribada, né, galera? O judiciário sempre faz isso com o Executivo. Foi bem, foi bem. Aí ele fala aqui a participação da entidade. Pá, é, aí ele começa a falar aqui em ata de registro de preço, certo? Fundamentada, compatibilidade de ETP, beleza, isso aqui não é nada novo não. Ó, um participante. Mesmo segmento de justiça. Minha amiga, meu amigo, você sabe o que é um segmento de justiça? Você trabalha na justiça, você sabe quais são? Eu perguntei a minha chefe hoje, ó. É a justiça comum, né? Que é a justiça estadual aqui, o DF aqui é o TJDF. Aí a gente vai ter a justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar e justiça federal. Justiça federal é onde eu trabalho. Pois bem, então ele tá dizendo assim, que não pode o cara do TSE fazer uma ata junto com o cara da justiça federal, o TRF da primeira região, entendeu? Não pode. Não pode o... Eu até fiquei meio... E agora, hein? O STJ, como é que o STJ faz aqui nas atas, hein? Eu não sei com quem ele junta, tá ligado, galera? Mas enfim, o STF, né? Bom, deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui. Documento de oficialização da demanda, lá, 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 né? Ó, eu falei, 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 não sei se fixou. Justiça eleitoral só faz ata com justiça eleitoral. Federal com federal. E aí, basta um, né? Faz o todo mundo, faz o DOD e o resto se aproveita, beleza? Faz um só pra todo mundo. Se for no início, né? Se for no início. Só aqui, ó. Adesão posterior, não, pai. Aí, tem que fazer o planejamento todinho. Então, se for pra entrar, entra no início, tá? Vamos fazer essas atas de... Ó, ato de registro é chamar pra cabeça, entendeu? É pegar uma placa e dizer assim, TCU, venha. Beleza? Agora, é uma realidade muito comum, principalmente na Justiça Federal, onde o Tribunal, ele compra, né? Pra todas as seções judiciárias, beleza? O órgão interessado tá em caminhar os artefatos, sabe? Aí, é quando ele vem depois, né? Manda os artefatos, o gestor data vai ver se pode ou não pode, libera ou não libera. Então, ó. Quem tá desde o início é copartícipe. Galera, eu acho que isso aqui não mudou, não. Entendeu? As contratações complexas que não sejam bens e serviços comuns. Os estudos e análise verão instrumentos. Meu amigo. Contratação de TI, que não é bens e serviços comuns, rapaz, olha, eu desconheço. O cara inventar disso aqui, minha amiga, é chamar a TCU, venha. Venha. É chamar pra cabeça, rapaz. Contratação de TI. Posso estar falando, bestia, se eu tiver, comenta aí. É bens e serviços comuns, tá bom? Ninguém vai mandar nenhum foguete pra lua. Nenhum órgão judiciário vai mandar foguete pra lua. Tá, tá, né? As contratações de TI deverão ser precedidas, termo de referência. Beleza. Aqui ele já tá, né, meio que arrematando aqui, né, galera? As plataformas eletrônicas voltadas à contratação. Isso aqui deve ser o Connect Juice, né, galera? Que eu falei que o pessoal compartilha lá os artefatos e tal. De forma facultativa e a critério de cada órgão. Então não é obrigado que nem lá no Executivo, né? Você tem que colocar o ETP digital. Aqui não, aqui deixou solto. Deixou livre, né? Acho que no futuro eles vão apertar esse parafuso aí, entendeu? Aí aqui, galera, beleza. Quem trabalha com checklist? Meus amigos auditores, quem trabalha com checklist? Quem gosta de checklist? Aí tem aqui, né? Essa parte aqui, contratações separadas e não sei o quê. Lá no ETP, lá no termo de referência, justificativa de parcelamento do objeto. Né? Também aqui não tem nada novo, nada novo. Considerar a custo, claro. Se você tá começando agora, se é a primeira vez que você tá estudando contratação de solução do TI, então pra você tudo é novo. Desculpa. Pra você tudo é novo. Mas aqui não tem uma novidade grande com as contratações anteriores, tá? E ali, galera, é interessante o quê? Aqui ele diz, Ei, macho, olha aqui se vale a pena ou não, parcelar ou não. Aí já no segundo ele fala em quê? Considerar os custos para administração de vários contratos. Custo operacional, velho. Custo operacional. Como é que tu justifica que tu não parcela? Ah, porque, porque, não sei o quê. Meu irmão, o custo operacional é muito importante. Sabe? Às vezes eu vejo a galera, não, porque, porque, é, não tem concorrência, não tem, é, não há restrição à concorrência. Beleza, beleza. Mas você tem, assim, o custo, meu amigo, se tu tem pouco servidor. Você tá me vendo. Pouco servidor no teu, ó, o custo operacional para administrar três contratos, podendo administrar um só? Você é doido, rapaz. Ah, então, o dois justifica o um aqui, né? Aí, normas, supervisos estaduais, não sei o quê, pá, pá, pá. Né, licitações. Preço global, nada de novo, né? Aí, aqui ele fala incidência, margem de serviço que atendam aqui, ó. Aqui ele fala a lei nova, né? Nova lei de licitações. Mas aqui ele tá falando de margem de preferência, que você já conhece. É margem de preferência de produto, serviço, né? Feito aqui no Brasil, tem que pegar a colinha, né, meu amigo? Produto, serviço feito no Brasil. E também fala de quem usa reciclados e tal, não sei o quê, que tem uma diferençazinha lá. Vai comprar toner, se bem que toner não é nem TI mais, né? Toner é serviço comum. E já tu vai comprar toner, mas tu vai fazer autossófico de impressão. Te liga, doido. Tá, tá. Oxe. Vai comprar impressora, é? Isso não existe, não, rapaz. Faça um estudo que presta aí pra ver qual autossófico é mais barato pra você. Não. Não vem, não. Nem vem, né? Então, vamos lá, galera. Seleção do fornecedor. Aqui o legislador pediu pra... Ele pediu pra... E saiu, tá ligado? Sabe? Pede pra aí, sai. Não, pessoal. É porque aqui seleção do fornecedor, né? A fase de licitação, tá com a área de licitação, né? Nem a área administrativa. Então, aqui o legislador igual na 8.2, igual na N1 também. Aqui escreve muito pouco, né? Pregão. Tem que ser pregão. Beleza? Quando for bem serviço comum. Aí volta a dizer lá, meu amigo, sempre é bem serviço comum. Não inventa. Né? Não inventa. Tá bom? Fiquei curioso agora pra ver como a galera classifica essas contratações de... Enfim. Aí tá falando aqui, ó. Durante a fase de seleção do fornecedor, demandante e integrante. Tec deve proceder ações de gerenciamento de risco, né? Então, aqui na prática ele tá dizendo que você tem outro mapa de risco. Só que, como ele fala aqui durante a fase de seleção, o que eu penso é o seguinte. É quando a área administrativa faz uma revisão, a lei do TR, como se não fosse tudo de uma vez só, às vezes não é. E caberá a equipe de planejamento durante a fase de contratação, beleza. Analisar a sugestão, quer dizer, vai alterar o TR, vai alterar o ETP. E, mano, quando o cara vem e critica a tua cotação de preço. E tu vê que, pronto, jogou o barra e não colou, lascou-se. Enfim, né? Mas tá aqui. É isso que a área administrativa aqui faz, principalmente pregoeira, né? Tá com o CPF dele lá também. E aí tem que ter cuidado com isso aí. Então, questionamento, impugnação, meu amigo, TI, contabilidade. Não é de Deus não. Não é de Deus não, velho. A galera tenta, tenta, mas pra responder, a equipe de planejamento vai ter que ajudar, né? Já ajuda aqui também, nada novo. E aqui também na fase de habilitação. Beleza. Então, assim, a fase aqui de seleção do fornecedor, não dá nem uma pasta. Tá bom, galera? Mas só fique esperto nisso, né? É bom ter um mapa de risco aqui, atualizado, após a fase de licitação. Aqui é a sugestão minha, a norma não obriga não, tá? Gestão contratual. Justamente, acabou a licitação. Foi um mapinha de risco ali, ó. Beleza. E cai pra dentro. Ah, tem um negócio aqui que eu nem falei com vocês. Técnica e preço. Meu amigo, que diabo é isso? Não inventa isso na tua contratação, não. Não inventa, não. Vai dar impugnação, vai dar TCU, vai dar TRF, vai dar justiça, vai travar a tua licitação, vai dar um M maior do mundo. Ah, técnico e preço, ninguém usa isso mais não, tá? Em TI não, né? TI não. TI não usa mais não. Mas vamos lá. Gestão contratual. Eu me lembro da primeira em N4, que na gestão contratual o cabra tava cansado de escrever quase nada. Lá em 2010. Foi bem. Caramba, deixa... Ah, tá gravando. Ave Maria, já pensou, já tô falando com você faz bem meia hora e ainda não tivesse gravando até o piripaque. Pessoal, o que eu tô bebendo aqui é água, viu? É água mesmo. Então aqui, olha só. Na fase de gestão do contrato, acompanhar a garantia adequada. Pronto. Aqui é a fase de gestão, né? Aqui... Aqui é onde tem que resolver a emérea tudinha, que não deu certo no planejamento. Aí o gestor toma, chupa essa manga aí, gestor. Aqui é onde o menino chora e a mãe não vê. Vamos lá. Equipe de gestão. Ah, olha aqui, ó. Gestor, fiscais, demandante, técnico e administrativo. Ou, você que só bota o gestor e gestor substituto. Preste atenção. Acabou a mamata da 182, viu, papai? Cabou, papai. Cabou. Beleza? Ó, gestor, demandante, técnico, administrativo. Igual, igualzinho lá na IN1 2019. Acabou a mamata. Para com esse negócio que tem pouca gente no teu órgão. Entendeu? Engola o choro e bota gente pra trabalhar. Beleza? O pau que dá é o povo dizer que não tem servidor e tal, não sei o quê. Beleza? Quando o TCU chegar e olhar teu contrato ou fizer, né? Já pensou? Tu não tá no índice top lá do CNJ, de governança de TI, de TI. Porque não tem equipe de fiscalização designada corretamente. Tu já pensou num negócio desse? Por causa de aspecto de forma, tu não implementar a norma, tu não seguir a norma. Tu machado, tu machado de conformidade. Homem, crie vergonha. Galera, se ajeite, se arrume, arruma é só gestão contratual. Entendeu? São três. Os integrantes, ciência e tal, beleza. Ele tem que, pô, foi designado, tem paciente que foi designado, né? Aqui, ó, não pode negar não, ó. Não pode se negar não. O papel de gestor do contrato não pode ser acumulado com outro papel. Ó, ó, é o gestor e mais um, pelo menos. Não é só o gestor, não. Gestor e mais um, né? Os papéis e responsabilidades da equipe são descritas lá no guia. Rapaz, olha, eu confesso pra vocês que aqui ele não falou nos artefatos. Ele não falou. Não sei se tem lá no guia. Não sei se tem no guia. Vou ficar devendo a vocês. Mas aqui ele não fala em termos de recebimento provisório, em termos de recebimento definitivo. Não fala, tá? Mas vamos lá, entendeu? Vamos voltar aqui, certo? Papéis de responsabilidade da equipe de contratação serão descritas no guia. Beleza. Aqui ele vai falar de como emitir TRP, TRD. Se é que tem, não sei se tiraram. Não sei se tiraram, tá bom? Mas aqui ele deu uma abrandada. Ou seja, ainda pode ter mais fiscais. Tá dizendo aqui, pode ter mais fiscais auxiliares, né? Aí ele fala aqui, gestor, papapá, poderão ser os mesmos que realizaram o planejamento da contratação. Poderão não, deverão. Meu amigo, o cara planejou tudo bugado lá. Pra usar um termo de TI, pra não usar uma palavra feia aqui com você. Fez tudo mal feito lá e agora a bomba vai pra outro seu gestor do contrato? Não. Um dia eu vou ler uma norma dessa aqui dizendo assim, deverão. Deverão. Tá? Mas então, quem planeja pode ser o gestor. A norma fala aqui, faltou um deverão. Fiscais não poderão ser acumulados pelo mesmo servidor, exceto demandante técnico. Beleza, sempre pode. Demandante técnico sempre deixa, né? E aqui ele ainda dá uma hora. Em casos excepcionais, mediante justificativo fundamental, nos autos aprovados pelo superior imediato da área de TIC. Enfim, ele dificulta um pouquinho, né? Mas beleza. Mas veja só, o administrativo tem que ter. Então, gestor, técnico e administrativo. Gestor, técnico e administrativo. Que pode ser o demandante também, né? Aqui está. Aqui, ó. Aqui, ó. O administrativo, ó. Não poderá ser servidor da área de TI, exceto em situações excepcionais. Aí, beleza. Beleza, beleza. Administração, tal, tal. Durante a fase de gestão do contrato, que é de escalação, coordenação. Deverá proceder a atualização contínua. Sempre atualizar. Galera, o povo não faz gestão de risco e préstimo. Meu amigo, o cara que é inteligente, ele usa o mapa de risco como aliado dele. Use o mapa de risco para justificar as coisas que você coloca no seu ETP, no seu TR. Coloque no mapa também, meu amigo. Olha, um negócio que o TCU fala direto agora é risco. Risco, 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 risco. Então, você tem que fundamentar no risco. A gente faz essa coisa fundamentada no risco. Mas coloque lá no mapa, porque se não colocou, não tá. Beleza? Não faz um mapa de risco por fazer. Não faz pro forma. Ele é muito importante pra tua contratação. Sabe quando ela é importante? Quando ela der problema. Por que você fez isso? Ah, nada, meu amigo. Porque tava lá, a gente identificou o risco e fez assim, assim, assado. Beleza. Enfim, isso aqui é importante. É importante. Se liga. Se liga no mapa de risco. Entendeu? Os órgãos do judiciário poderão normatizar as respectivas contratações. Pra quê? Se já tá aqui, pra quê? Normatizar o quê? Faz um mapinha de processo. Tá bom. Não precisa de norma? Não, rapaz. Isso aqui vai mudar daqui a dois, três anos. Se bem que é um 82, né? Passou nove anos pra mudar. Mas, enfim. Não precisa, não. Faz um mapinha de processo lá. Ah, Tiago, não sei fazer, não. Então, me chama aí. Eu ministro a aula de mapeamento de processo. Ah, Tiago, tu ministra também a aula de... Quer aprender a contratar massa? Vamos conversar também. Conversa comigo, me procura aí. É pra fazer na tora mesmo, contratação que peste. Entendeu? Pra tu não ser pego aí de calça curta aí, com pedido de pugnação, com pedido de esclarecimento. Enfim. Qualquer coisa, entra em contato aí com a gente. Tá bom? Os órgãos... Sites eletrônicos, sítios eletrônicos, né? Vai ter que colocar na internet, galera. Aqui tem um negócio assim que eles botaram até pra questão de concurso. A data que tem que disponibilizar, dependendo, se for a... Não sei o que, se for o que, não sei o que. Sabe? Bom. Se for a derem uma ata, um prazo, não sei o que. Se for sigiloso, né? Aí ele fala aqui, ó. Critério que eu respeito aqui. Aqui é a LAI, né? Aqui é a LAI. E aqui é a LAI de judiciário. Se for sigiloso, alguém pedir informação, né? Pessoal, é água, viu? Ó. É água mesmo. Sexta-noite, o cara gravando um vídeo desse mesmo. Ei, merece o like, merece não? Dá um like aí, pô. Também no like aí. Se precisar, chama a nós aí. Beleza? Pra capacitação, esse tipo de coisa. Os órgãos submetidos, controlados, deverão, bababá, promover o necessário, pra divulgar, tudo bem. Então, assim, aqui, né, galera, tem que ter um sitezinho disponibilizando, tá? Área de transparência, né? Área de transparência do órgão tem que ter. Já tem, né? Coloca tudo lá. Inclusive o DOD. Aqui, ó. DOD. 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 Sei lá. DOD. Chama o DOD. Então, beleza. Aí tá aqui, normatização periódica. Ó, aqui, ó. Normatização periódica dos processos de trabalho. Olha aí, galera. Então, chama a nós. Não sabe fazer, chama a nós. Capacitar gestores públicos em contratações. Ó só. Chama a nós. Chama a nós. Entendeu? Chama a nós, né? E mediante, parará, governança de TIC, RTS, opa. No finalzinho, regime de tramitação simplificada. Meu amigo, isso aí é você pegar pro TCU. De novo, TCU, vem cá. Vem cá. Galera, não inventa isso, não. Pelo amor de Deus. Não inventa isso, não. Cai nessa, não. Não cai nessa, não. Conforme estabelecido no guia. Tá, mas olha... Senão, senão. Já está contratada no órgão. Se ela já está contratada, é uma renovação. Né? Se for pra replicar, pega o estudo e copia de novo. Entendeu? Depois eu vou dar uma olhada nesse RTS. Ele não... É novidade. Né? O RTS é novidade. Mas tem que ter muito cuidado com isso, viu? Às vezes o barato, às vezes o rápido sai caro. Tá bom? Mas depois, tá, isso aqui é assunto pra outro vídeo. Isso aqui é assunto pra outro vídeo. Se alguém disser, Tiago, faz um de RTS, eu faço. Nós não vamos falar nada. Se eles não dão nem joinha, vocês morrem. Mas eu quis fazer esse vídeo, galera, porque eu vou auditar isso. E a melhor forma de aprender é ensinar. Eu já li essa norma, já escrevi ela, já leio de novo. Aí agora, falando com você... Ó. Tá internalizando geral. Tá gravando agora no HD aqui. Tá aqui, ó. Ó, gerenciamento de risco de novo. Ó, fase de gestão do contrato. Ele reforça o mapa de risco. Prorrogação contratual. Observados o histórico da contratação. Processo 6, né? Manutenção de necessidade. Vantajosidade e tal. Mas isso aqui não mudou não, né, galera? E é isso aí. Ah, permanentes... Ah, aqui que tá falando de sustentabilidade, né? Também não é nada novo. Tem que colocar aquelas cláusulas de sustentabilidade. Beleza. Aqui ele fala, ó. Poderão optar pela utilização da 8666 para contratações enquanto a lei permanecer vigente. Eu pensei que já tinha acabado. Ah, pensei, né? Mas deve estar aí na fase de transição, né, pessoal? Resolução 347-2020. Nem sei o que é isso. Entra em vigor, né? Então já tá valendo e a 182 morreu. E a 182 morreu. É isso aí, galera. Essa aqui, né, é a nova norma. Vou pegar o número dela aqui. A 468-2022, resolução do CNJ. É ela que dita as regras. Juntamente com o guia de contratações de TIC. Mas é isso aí, pessoal. Conversei pra caramba com vocês. Tirei esse peso aqui. Eu tava doido pra gravar esse vídeo. Eu que audito TI, audito contratação de TI, né? Esse ganho de maturidade. Eu vi o ganho de maturidade. Tanto fazendo contratação antes, hoje eu vejo também nas auditorias, né? E é isso aí, galera. A gente tem que aprimorar as contratações. Seguir aqui, dançar conforme a música aqui da resolução 468 pra não ter problema nas nossas contratações, beleza? Nem com as auditorias internas, nem com o TCU, nem nas execuções contratuais. Porque, afinal de contas, essa norma aqui é pra melhorar a execução contratual, pra não dar problema, né? Assim ela espera. Você tem alguma dúvida, alguma coisa, quer conversar mais aqui sobre essas contratações, entre em contato aí, tá? Manda um alô aí que a gente conversa, beleza? Um grande abraço, fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!